Todo mundo gosta de se divertir um pouquinho vendo os memes na internet, né? Mas além de diversão, você já percebeu que alguns deles trazem várias verdades? O vídeo de hoje é sobre isso. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Mas hoje o assunto aqui nasceu de um meme. Vamos ver que meme é esse? Olha aí na tela. Estou fazendo a única coisa que não se deve fazer quando você quer que algo aconteça, que é ficar sentado, quietinho, esperando magicamente acontecer, sem colocar uma pequena molécula de esforço sequer. Tem tudo pra dar certo. Olha, a única coisa que eu não concordo com esse meme aí é que essa estratégia tem tudo pra dar certo, porque ela tem tudo pra dar errado, né? Tá bem claro isso. Agora, e quando você faz o contrário? Você faz um esforço muito grande pra que alguma coisa aconteça e, mesmo assim, ela não acontece. Eu vou explicar melhor. Olha aí na tela. E quando eu coloco muitas moléculas de esforço e, mesmo assim, nada muda? Isso costuma acontecer quando a gente não percebe qual é a raiz do problema. Aí lá tá a gente se esforçando, mexendo todas as nossas moléculas, mas colocando esse esforço contra o problema errado. A gente fica lá lutando com os galhos e com as folhas e não vai na raiz do problema. E eu vou usar o exemplo de uma seguidora minha aqui do YouTube mesmo. Dá uma olhadinha aí na tela. Meu problema é parcelar tudo. Deu 150, eu parcelo. Parcelas pequenas, em tudo, que compromete todo o salário de pouco em pouco. Tenho que parar com isso. Nunca consigo parar com esse vício de parcelar as coisas. Chega o fim do mês, não posso fazer nada, gastar nada, porque não tenho. E fico frustrada. Quero parar. Tô assistindo muito. Já tentei várias vezes mudar e recaio de novo. Tem sido difícil. Quando tô terminando as parcelas, acabava fazendo mais. Pois é. Qual é o problema dela aqui? As parcelas. Mas é claro que o parcelamento não é um problema. Por quê? Porque o parcelamento é nada mais do que uma forma de pagamento. E uma forma de pagamento que ainda facilita a aquisição de bens. Então não pode ser um problema. O problema dela, obviamente, é outro. E eu dei uma resposta aqui pra que ela começasse a entender isso. Olha o que eu respondi pra ela. A questão é que você vê o salário como algo apenas para gastar. Seja vista ou parcelado, você só vê satisfação em gastar. O parcelamento é apenas uma forma de fazer os gastos parecerem menores. O que você precisa entender é que parte do seu salário deve ser poupada para que você não passe por apertos quando os imprevistos vierem, pois é certo que eles virão em algum momento. O meu objetivo, quando eu respondo alguma questão de algum inscrito, não é oferecer uma resposta pronta. Até porque eu não tenho resposta para todas as coisas. O meu objetivo é fazer a pessoa começar a pensar de forma diferente do que ela vem pensando, para que ela possa tomar atitudes diferentes e para que ela entenda, de fato, qual é o problema dela e possa ir direto, com foco, na solução daquele problema. Depois dessa resposta, olha aí a réplica dela. Essa é a verdade. Eu sinto satisfação. Me alegro e compro por impulso. E já passei por imprevisto uma vez e foi muito difícil. Consegui pôr em dias contas. Mas essa ansiedade me atrapalha demais. Eu vou vencer essa ansiedade. Viu só como o problema não eram as parcelas? Qual era a raiz do problema dela? A ansiedade. Então, não importa quantas vezes ela parcelasse, ficasse frustrada, porque chega o salário e ela não tem mais nada. Por quê? Porque depois que ela terminava de pagar as parcelas, o que ela fazia? Um reparcelamento, uma nova compra. E ainda que ela se livrasse das parcelas, ela ia continuar gastando o salário dela todo. A única coisa é que ela ia gastar à vista. Mas resolveu o problema? Claro que não. Dá na mesma. Ia ficar frustrada igual, sem dinheiro igual. Então, você precisa entender qual é a raiz do seu problema. E não ficar focando em outras coisas. Então, a única coisa que você não deve fazer, se você quer que as coisas aconteçam, é que você não fique lutando contra o problema errado. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti